Salve galerinha do YouTube! Hoje a gente vai estar fazendo um novo arquivo padrão aqui, que é para inicializar o Alegro, né? Isso aqui eu vou deixar com mais funções e eu vou criar um projeto aqui, não é obrigado a criar esse projeto, isso aqui eu tô fazendo só para testar. Eu vou deixar o arquivo do pessoal baixar, é só para entender mesmo, salvei aqui o projeto. O pessoal também não é obrigado a utilizar esse sistema, né? Pode fazer os seus próprios e até melhor para desenvolver aí a criatividade. Eu tô fazendo porque eu faço tutorial e toda vez eu tenho que digitar esses mesmos códigos, né? Já adianta um pouco. Eu vou deixar incluído aqui o Alegro, vou apagar o resto, que é obrigatório, né? Vou criar a seção das funções aqui, no comentário. Embaixo vão ser as variáveis globais, né? Porque elas estão fora das funções, elas valem para todas as funções. Vou criar a nossa função principal, o nosso main. No Alegro, o main, ele é obrigado a ser finalizado. Então, tem que colocar aqui esse end of main. Era de tipo inteiro. Então, tem que retornar alguma coisa. Vou colocar um retorno zero. Mesmo que a gente não for usar, né? A gente não vai usar esse retorno. Aqui, eu vou colocar como finalização. Agora, para poder funcionar, a gente tem que inicializar o nosso Alegro. Alegro, underline, init. Fazendo aqui o básico. Tudo aqui é meio que obrigatório. Vou separar aqui como inicialização. E agora, a gente vai setar as cores. Preparar, né? As cores. Set color depth. Tem 16 ou 32. Vou colocar 32 aqui, né? 16 já é um pouco antigo. Vamos preparar também o gráfico. Set underline gfx, underline mode. Aqui, eu vou colocar a constante gfx autodetect, underline windward. Isso aqui já vem dentro do Alegro, né? Essa variável aqui. Por isso que a gente não encontra ela aqui. Vamos colocar 800 por 600, como exemplo. Vão ser as dimensões da nossa janela. O tamanho dela. Sendo ali em 00. Aqui, eu vou colocar a seção das variáveis locais. Só tô deixando o comentário, né? Não tem nada por enquanto. Vou criar um laço whileing. Inicialmente, a gente vai fazer os desenhos. Colocar aqui também, né? Como comentário. Já vou exibir aqui a nossa screen. Draw Sprite. Vou colocar a screen. Fit ela mesmo. Só pra teste. Posição 00. Ok? Vamos fazer um teste. Já apareceu a janela. Esse aqui é o mínimo. O Alegro já tá rodando. Belezinha? Bom, agora eu não posso fechar, né? Nem clicar no x. Não fiz isso ainda. Não fiz isso ainda. Então, vou fechar aqui pelo próprio deve ser mais mais. Pra fechar, vou criar uma função aqui. De controle. Agora a nossa função control vai tá incluída. E ela já vai tá fechando o programa pra gente. Belezinha? Eu vou criá-la aqui embaixo. Void control. Pra poder funcionar, eu tenho que utilizar as teclas do teclado, né? Então, eu tenho que instalar aqui o teclado. Instal keyboard. E caso eu pressionar S, eu chamo a função exit e fecho o programa. A gente tem que chamar a função, né? O nosso laço pago aqui. Control. E todos os laços que a gente criar. E vamos fazer um teste. Se eu apertar ESC agora, ele fecha o programa. Belezinha? Agora a gente já pode fechar o programa. Falta o x, né? Bom, agora eu vou criar uma função pra poder sair com o x. Vou chamar ela de sair mesmo. E aqui eu vou tá setando o x lá, né? O botãozinho. Set underline close button. Que é o botão de fechar. Call back. Ele vai nos retornar. O que? A nossa função. A função sair. Ele vai chamar a função sair. Quando você clicar no x. Beleza? Agora a gente tem que criar essa função, né? Bem simples. Ela só vai ter uma linha. Pode até fazer a mesma linha. Void sair. Abre chaves. E o que que ela vai fazer? Ela vai simplesmente passar uma variável sair pra true. Ou seja, você saiu. É isso aí. Vou criar essa variável, né? Ela tem que ser global. Porque tem duas funções dependendo dela. Ela inicia com o falso. Eu não estou saindo agora, né? Só quando eu clicar no x. Beleza? Então aqui na nossa função de controle, ele vai fechar o programa se eu pressionar ESC ou se a variável sair for true, for verdadeira. Belezinha? Se qualquer um desses dois acontecer, o exit é chamado e fecha o programa. Vamos testar pra ver. Tá aí o nosso x. Já está adicionado. E funcionando. Testar de novo. Agora com ESC. Agora a gente já pode fechar os nossos programas. Vou criar agora o nosso sistema de tempo. A gente já fez tutorial dele. Vou deixar o link aí. Para ele funcionar eu vou usar o install timer. E aqui embaixo eu vou colocar o install int ex. Basicamente ele vai estar chamando essa função o tempo todo. Pelo tempo que a gente marcar aqui, né? Vou colocar em microsegundos. MSc to timer. E aqui eu coloco a função que eu criei ali. A cada 100 milissegundos. Vou colocar aqui como exemplo. O objetivo dele é fazer chamadas da função independente do que está acontecendo no jogo. Vou criar a função aqui. Tempo. Ela vai simplesmente adicionar um pro timer. Vou criar essa variável aqui, né? Int timer. Começando com zero. Belezinha? Aqui embaixo eu vou colocar o seguinte. Eu vou passar o timer para zero. E eu vou verificar o seguinte. Enquanto ele for zero. Ele vai ficar preso no laço. A função vai chamar. Ele vai ganhar mais um. E vai sair no laço. Dessa forma a gente tem um timer controlado. 100 milissegundos. Isso vai acontecer. Para a gente testar aqui. Eu vou colocar o clear. Espera aí. Eu tenho que criar um bitmap aqui em cima. Vou criar um bitmap. Vou deixar também. E vai ser o nosso buffer, né? Vai fazer com que os nossos gráficos rodem mais rápido. Sem dar aquelas piscadas. Aqui nas variáveis locais. Aqui não é local, né? Já está criado lá em cima. Buffer. Eu vou criar o nosso bitmap. Do tamanho da janela. 800 por 600. E aqui eu vou estar pintando ele em uma cor. Usando o clear to color. No draw sprite eu vou estar desenhando o buffer. Do nosso screen. Nossa janela principal. Vamos testar. Joia, joia. Está aí. Nossa janelinha na cor azul. Se eu colocar a metade do tamanho aqui do buffer. A gente vai pintar a metade da tela. Quando eu crio o gráfico ali. 800 por 600. O Allegro nos gera duas variáveis. A screen underline h. Que é o tamanho da janela. Pode ver que ele preencheu, né? E a screen underline h. Que é a altura da janela. A gente vai utilizar essas variáveis aqui para frente. Para não ter que ficar criando. Né? 8 ou. Ou width. Também eu vou deixar aqui o nosso arquivo em padrão. O som já instalado. Porque é meio chatinho escrever isso aqui. Install sound. Digi auto detect. Mid auto detect. Parâmetro no último final. Ponto vírgula. Joia, joia. Para terminar. A gente vai finalizar aqui. Destruindo o ponteiro que a gente criou. O nosso bitmap. O nosso buffer. Belezinha. Vamos testar para finalizar aí. Joia, joia. Funcionando a nossa janelinha. A partir de agora a gente vai copiar. E colar ele nos nossos projetos. E partir daí para frente. Para não ter que ficar digitando tudo isso de novo. Belezinha. Eu vou deixar o link do vídeo também. Nos tutoriais. Para o pessoal perguntar. Vim aqui no vídeo. E saber do que se trata. E como se faz. Pode fazer do seu jeito também. Isso aqui não é obrigatório. Aliás. Nada na programação. É meio que nem uma arte né. Até a próxima galera. Quem gostou. Dá um like. Valeu. Tchau. Tchau.